Como você pode sacar o dinheiro esquecido no site Valores a Receber do Banco Central? Qual o calendário desses valores? E como você pode se proteger de golpes? Vem comigo que eu te conto tudo. O Banco Central divulgou nessa quarta-feira, dia 2, o procedimento para pessoas e empresas sacarem o dinheiro esquecido em seu nome em contas bancárias, usando o site Valores a Receber. O agendamento desses saques começa hoje, dia 7 de março, para clientes nascidos antes de 1968 e para empresas criadas antes desse ano também. No caso da existência de saldos residuais em bancos, o próprio site informou para cada cliente uma data e um horário de retorno para agendar a retirada. Essa etapa vai exigir uma conta de nível prata ou de nível ouro no portal gov.br. Antes de eu te falar o passo a passo de como que você deve fazer para conseguir sacar o seu dinheiro, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. É só clicar nesse botão vermelho que tem aqui embaixo. E também deixa o seu like aí, porque o seu like ajuda a fortalecer a nossa comunidade aqui no YouTube. Bom, mas agora vamos lá. Qual é esse passo a passo para você conseguir tirar o dinheiro do banco? Então primeiro você vai acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e no período informado na primeira consulta que você fez, lá em fevereiro. Quem por um acaso esqueceu essa data, pode repetir o processo sem esperar pelo dia 7 de março. Assim você vai descobrir a data e o período de saque do seu caso. Quando chegar o momento, faça o login com a conta gov.br. Lembrando que você tem que ser nível prata ou nível ouro. Se você ainda não estiver nesse nível, você precisa fazer o cadastro o quanto antes e procurar aumentar o seu nível de segurança, tanto no site quanto no aplicativo. E o banco central, ele aconselha você não deixar isso para a última hora. Então se você tiver de criar uma conta ou ajustar o seu nível, não deixa para fazer isso no dia de agendar o resgate. Daí você vai ler o termo de responsabilidade, verificar o valor que você tem para receber e qual é a instituição. Pode ser que o sistema forneça informações adicionais, se for o caso. Na primeira etapa da consulta, feita em fevereiro, ela só informava se você tinha um valor a receber ou não. Daí, por fim, você vai clicar em uma das opções indicadas pelo sistema para resgate. Que pode ser solicitar por aqui ou solicitar via instituição. Nesse caso vai depender se você é pessoa física ou pessoa jurídica. Ou seja, se você tem uma empresa ou não. O banco central destaca que na tela de informações dos valores a receber, o cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição clicando no nome dela. Agora vamos aos calendários desses valores a receber. Então quem nasceu ou criou uma empresa antes de 1968, poderá conhecer qual é esse saldo residual e fazer o resgate entre os dias 7 e 11 de março. Ou seja, de hoje até o dia 11. No site valores a receber. E a própria página vai informar a data e o horário para você pedir esse saque. Se por um acaso você perder essa data, dia 12 de março vai ter a repescagem a partir das 4 horas. Agora se você nasceu entre os anos de 68 e 83 ou tem uma empresa fundada nesse mesmo período, os prazos são entre os dias 14 a 18 de março e a repescagem dia 19. Quem nasceu a partir de 1984 ou abriu uma empresa nesse ano, as datas ficam entre 21 e 25 de março. E a repescagem dia 26. E as repescagens também vão ocorrer no sábado a partir das 4 horas. Quem por um acaso perder a repescagem do sábado pode pedir dia 28 de março. Independente da data de nascimento ou de criação da empresa. E se por um acaso você perder todas essas datas, esses recursos ainda assim vão continuar guardados pelos bancos até o correntista ir lá e fazer o saque. E após esse período do pedido de saque, o banco ele tem até 12 dias úteis para fazer a transferência. E como os pagamentos vão ser feitos via PIX, a expectativa é que eles ocorram o mais rápido possível. Agora, como que você pode evitar cair em golpes? O Banco Central, ele informa que um único site disponível para você checar esses valores é o valoresareceber.bcb.gov.br. Qualquer outro site que tentar oferecer esse serviço pode ser uma tentativa de fraude. Então, não entre em páginas diferentes. Só acesse o site que o Banco Central está dizendo para você acessar, que é o valoresareceber. Também o órgão esclareceu que não vai entrar em contato com ninguém por outros canais. Como links por SMS, Telegram, WhatsApp, e-mail, nada disso. Eles não vão entrar em contato por esses meios. Nem para confirmar dados pessoais e nem para tratar de valoresareceber. A única situação que pode haver um contato com o correntista, somente se houver algum problema com a transferência via PIX. Mas essa comunicação, ela será feita somente pelo banco detentor do dinheiro. E eles não vão pedir confirmação de dados, senhas, nada disso. Então, nunca informe. O Banco Central também destaca que o processo para você resgatar os valoresareceber é totalmente gratuito. Ou seja, não faça pagamentos para terceiros, para consultar ou para sacar os valores que você tem a receber. Porque qualquer pedido desse tipo é um golpe. Eu espero que tenha ficado muito bem esclarecido para vocês. Quero pedir para vocês me seguirem lá no Instagram. Meu arroba está aparecendo aqui em cima. E também vou deixar ele aqui embaixo nos comentários fixados. Lá eu posto muitos conteúdos legais também. Aproveite e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, parentes, amigos, todo mundo. Para eles também ficarem sabendo como consultar, como sacar e como ficar livre de golpes. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E nos vemos no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho